Olá pessoal, eu sou a professora Suzete Teresinha Urzeschowski e nós estamos aqui para apresentar a disciplina que entra ao ar agora, que é falando sobre indisciplina e violência na escola. Vocês vão ter o livro à disposição, também um e-book, a videoaula e ainda o material todo de vídeos e sites que a gente vai colocar no mapa da disciplina para vocês. Sejam todos bem-vindos e estamos finalizando o curso. Que bom, chegamos até aqui. Parabéns àqueles vencedores. Pois bem, a nossa disciplina está dividida em três unidades, a exemplo das demais que vocês já tiveram. Na primeira unidade da nossa disciplina, nós vamos tratar da escola como espaço de socialização. Vocês já devem saber e devem perceber que a escola vem sendo o espaço onde nós nos encontramos com todos os diferentes, diferentes em todas as categorias e em todos os processos que nós possamos imaginar. E é essa multiculturalidade, essa pluralidade humana, ela desemboca toda na escola. E por isso nós vamos tratar, então, na primeira unidade da escola como sendo esse espaço de socialização tão importante para todos nós, para que aí sim a gente possa começar a discutir a questão da indisciplina e a questão da violência. Na segunda unidade, nós vamos tratar daí sim o aluno como um protagonista da indisciplina. Nós todos também estamos muito, muito ligados nessa, nesse conceito, né? Ou nessa interpretação dos fatos. De que é o aluno o responsável pela indisciplina e a indisciplina, quando muito arraigada na escola, ela acaba tornando-se uma violência, né? Uma violência contra o professor, uma violência contra a própria escola, o bem público, né? A violência com os colegas, enfim, né? Então nós vamos tratar um pouquinho desse aluno como um protagonista dessa indisciplina, mas aí aquele aluno problema, aquele aluno que nos parece, num primeiro momento, um sujeito inadequado. Será que é ele mesmo o protagonista de toda a indisciplina? Ou será que ele pode ser um desafio para que nós, da escola, possamos fazer o nosso trabalho? Enfim, nós vamos estar discutindo um pouquinho essas questões com vocês nessa segunda unidade. E na terceira unidade, nós vamos tratar da escola e os seus objetivos no enfrentamento da indisciplina. Uma das questões que nós estamos chamando a atenção o tempo todo na disciplina é que nós temos uma função dentro da escola. E a principal função dentro da escola é trabalhar com o conhecimento. Nós nos perdemos um pouco nessa função. Estamos adquirindo outras funções, com outros princípios, com outros objetivos, e esquecemos de trabalhar o conhecimento. Então vamos retomar essa função e esse objetivo da escola, principalmente da escola pública, né? No sentido de trabalhar o conhecimento para que os nossos alunos se tornem cidadãos, justos, solidários, fraternos, com valores humanos, valores pessoais, né? E que nós possamos ter, então, uma sociedade onde nós possamos viver tranquilamente, de forma mais, com maior equidade social, né? É mais ou menos isso, então, que a gente vai trabalhar. Vamos usar alguns autores, né? Que estão postos já no referencial bibliográfico e vamos trilhar um caminho onde nós estamos discutindo a indisciplina dentro da escola. Não vamos tratar, nesse momento, das questões de família, das questões outras que estão fora do contexto da escola. E a gente explica isso, também faz uma explicação sobre isso, né? Por que que nós estamos tratando a indisciplina? A partir do olhar da escola, né? Então, nós vamos ter que dar conta disso na escola. O que vem de casa, aí são outras questões que, claro, naturalmente vamos articular isso, né? Mas aí nós vamos ter outros momentos para fazer essas articulações. Vamos ter um vídeo, uma vídeo-aula que nós vamos tratar com vocês, né? E vamos trazer um pouquinho daí essa questão, principalmente do conselho tutelar, quais são os seus papéis e tal. Então, vai ser importante vocês assistirem também a nossa vídeo-aula para acrescentar na discussão que vocês vão ter que fazer nas tarefas que virão pela frente. Parabéns a todos, um bom trabalho e sigamos em frente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!